E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Lego Marvel Vingadores. Galera, acabou a energia aqui do nada, né? Não sei se caiu algum poste, alguém bateu em algum lugar, então eu tive que voltar de novo aqui, a gente vai continuar de onde a gente parou, beleza? Vamos ver se tem mais um personagem pra gente liberar só. E vamos ver o que vai acontecer, vamos lá. Aqui eu tinha destruído essa estátua aqui, tinha destruído aquela estátua lá, aqui eu peguei o que tinha daquela caixa, então eu vou fazer de novo, beleza? Vamos lá. Não sei, do nada acaba a energia, cara, quebra as pernas. Ah, não é que não. Vamos lá, vamos lá fora lá que tem mais um personagem pra gente pegar só, né? Deixa eu ver onde tem que passar. Pra cá, vamos lá. Essa aqui eu já fiz também, vou ter que fazer porque vou aceitar pra ela sumir aqui, né? Vamos lá, vou ter que pegar aqui o Hulk. Essa aqui a gente fez também, voltou tudo meio bichada ainda. Vamos lá. Vamos porra esse aqui, que eu já fiz mesmo, eu vou ter que fazer de novo. Agora esse aqui. Tá, foi um Hulk, agora o Hulk bate a foto. Então vamos pegar o Hulk e tirar a foto. Ótima foto. Isso... Tanto é que a gente pegou agora foi um... 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 Um moedinha azul, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer pro lado de cá. Já tinha salvo já o Stan Lee também. É, ficou... Tudo perdido o negócio. Agora preciso saber onde que tá a fase do... Então, esse negócio aqui, ó, eu tinha feito, cara. Não consegui pegar nada, será que tem que fazer com algum veículo? Um helicóptero, meu. Mas depois a gente volta aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Agora tô perdido aí onde que tá as fases, as missões, né? Porque eu já fiz. Nossa, tá me indicando lá embaixo. Vamos descer lá de novo. Nossa. Olha pra frente. Isso parece uma situação ainda mais perigosa. Cara, eu vou trocar um de ferro, faz muito barulho. Garra sônica, o que esse cara faz? Não voa, eu não quero. Tem que voar, senão não vira. Que longo. Também não voa. Tem que voar aqui. Tem que ir a Doutora Estranha. Vamos pegar o Doutora Estranha, vai. Bora lá. Ele também já tinha feito. Vamos descer aqui de novo, né? Vamos descer aqui de novo, né? Ontem gravei um deles tentando entrar na piscina. Eu já tinha feito tudo também, ó. Eu tô bem perdido agora com relação a... O último personagem que tem que pegar. Eu também já fiz tudo. Esse aqui, eu também já fiz. Não vou fazer de novo. Bom, vamos seguir lá então o negocinho cor-de-rosa. Tem aquele helicóptero e o outro tá pra cá, ó. Que não é esses daqui, né? Olha lá. Vamos subir de novo ou tem que descer? Descer não dá, né? Vamos voltar lá. A missão tá lá pra cima. Esse cara é ruim de guiar, velho. Danado aqui. Deixa eu ver onde tá a missão que eu quero. Não é essa aqui, cara. Vou entrar de novo aqui. Vamos ver se é ela. Mas eu creio que eu já peguei. Mas é isso que você está fazendo, né? Puxar de novo, né? Ah, será que... Ah, na hora que eu fui pegar aqui, acabou a energia. Acho que foi nessa parte que eu não tava lembrado. Olha lá, quer ver? Ih, foi aqui mesmo. Onde ferro, Marco 17. É isso mesmo. Vamos lá, vamos pegar esse personagem aqui. Deixa eu sair fora. Aqui não sai, né? Sai. Vamos lá fora, né? Então a gente pega esse personagem lá fora. Bora. Nossa, que legal, velho. Vamos lá, Rook. Vamos lá, mostra a saída pra esse cara. Vixi. Nossa, ele não saiu. Então eu vou botar o Rook aqui. Vamos comprar aqui. Aqui. Homem de ferro, Marco 17. Também não é... Muito diferente dos outros aí, né? Olha lá. É bonitinho, da hora. Só que é mais ou menos igual aí, né? Olha o jeitão dele. Essa parte aqui é demais, cara. Muito louco. Olha lá, Gabriel. O que você faz aí? Olha o negócio de novo, isso. Segurar apertado da... Olha, dá no meio aqui. Olha, que legal. Show de bola. Aqui ele dá... Solta o raio no meio do coração dele. Show de bola. Legal. Então vamos lá. Vamos ver o que falta agora. Agora tem aquele... Deixa eu pegar um veículo aqui. Será que tem que ir com o veículo, cara? Opa. Nossa, capotou. Cadê aqui a... O lugar que a gente vai pra gente pegar veículo. Calma aí. Aqui, ó. Vamos ver aqui o veículo. Vamos ver aqui, um veículo. O que é isso aqui? Moto voadora? Vamos pegar a moto voadora. Pronto, sai daí. Ali tem um... É, aqui lá eu já fiz, eu acho. Vamos pegar uma moto voadora aqui. Uma água, né, velho? Como que voa essa moto? Ah, assim que voa? Ah, que engraçado. Cadê então aqui a missão? Pra cá. Oxi. Chega, desce aí. Só desce. Não, volta. Nossa. Cara, que difícil guiar isso. Agora eu sei voar. Ah. Calma. Deixa eu descer agora, né, velho? Isso, desce. Calma, suave. Volta. Nossa, mano. Que difícil, cara. Agora, para aí. Para. Vamos descer da moto. Vamos ver se a gente consegue ficar normal agora. Pronto. Calma. Agora vai. Vai. Vamos lá. Nossa, mano. Não dá não. Sai, sai. Nossa. Não, que a moto não dá não. Vou quebrar essa bexiguinha. Tá, vai. Pronto. Vou pegar aqui o... 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 O limãozinho batata aqui. E ver se consigo passar essa... Essa parte aqui. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Agora sim. Poxa. Olha pra frente. Olha pra frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. S. O que eu vou fazer agora? Agora eu fiz essa parte aqui, mas... Ah, agora deu lá. O helicóptero do mandarim. Pronto. Agora tá faltando duas coisas pra gente fazer ali. É isso? Deixa eu dar uma olhada lá fora. Vamos lá. Vamos ver lá. Vamos lá, Mercúrio. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Acho que é as naves pra gente pegar, né? Deixa eu ver. É, aqui é pra gente pegar a nave. Legal, cara. Muito louco, né? Só pra vocês ver aquela outra lá. Ah, tá. É isso mesmo. A gente vai pegar a nave. Galera, então é isso aí. A gente completou tudo, ó. Aqui eu já tinha feito já no começo do vídeo, ó. Né? Que, igual eu falei pra vocês, deu problema com a energia. Voltei aqui de novo. Tem vários lugares pra fazer, mas já... A gente já completou. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, favor, deixe seu comentário aí. Deixa um joinha clicando no gostei. Compartilhe nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, beleza? Até a próxima. Valeu!